E aí pessoal, nesse vídeo de hoje eu resolvi ensinar uma técnica para vocês bem bacana que é a da pintura da pele do desenho. O rosto, as mãos, a gente usa geralmente o lápis cor da pele normal, só ele e pronto. Eu mesmo faço isso. E eu descobri uma técnica bem bacana que vai deixar o desenho com aspecto mais natural, a pele vai ficar mais bonita, mais rosada. Então vamos lá. Então para essa técnica a gente vai precisar de cinco cores diferentes. Então nós vamos precisar... Bom, eu uso esse lápis aqui da Faber, que é o rosa claro, né? Que é o cor de pele normal. Mas você pode usar os tons que se pareçam que você tiver na tua casa também. Porque eu vou usar esse cor de pele da Faber. Eu vou usar esse cor de pele da Bic, que é uma cor de pele um pouquinho mais clara. E esse lápis, cor da pele, que é mais claro ainda, que também é da Bic. E aí depois o marrom da Bic, que é um marrom claro, não é um marrom escuro. E para finalizar, o magenta da Faber. Tá bom? Então vamos lá. Então, qual é o primeiro passo? Eu geralmente começo fazendo sombra no rosto. Então eu vou pegar o marrom da Bic e vou fazer sombra. Então você vai... Onde que você vai... Ah, mas onde que eu vou passar esse lápis marrom? Você procura passar em lugares que geralmente fazem sombra no rosto. Que é em torno do nariz, nas pálpebras. Então vamos lá. Esse desenho aqui, pessoal, eu já peguei pronto, tá? Para não tomar muito tempo do vídeo. Tchau. Tchau. Agora com o rosto todo marcado, já a sombra. Eu vou pegar o lápis cor da pele, aquele médio da Bic, não é o mais claro. E vou passar em todo o rosto. Beleza. Aí você tendo terminado de passar todo esse lápis nesse tom mais claro, a gente vai pegar o magenta e vamos preparar as bochechas. Para não ficar tão apagado o desenho. Essa é a parte mais chatinha, tá, pessoal? Porque fica meio riscado mesmo. Mas depois você vai passando o tom de pele, vai sumindo os riscos e vai ficando mais uniforme. E aí eu vou pegar o tom de pele escuro da Faber. Não escuro, né? O tom que vem deles lá, que é mais escuro mesmo. E vou começar a passar pelas bochechas. E aí depois, dando continuidade, eu pinto todo o rosto com esse tom de pele para ficar bem uniforme, para não ficar desigual. Eu vou passar por todo o rosto e depois eu volto e mostro para vocês como ficou. Aí, galera, para finalizar, a gente vai pegar o lápis Bic, o tom bem clarinho de pele que vem. E ele vai servir para uniformizar mais ainda o desenho. Vai tampar os buraquinhos em branco que ficou e vai dar uma clareada na pele para não ficar tão escura também. E é isso, pessoal. Esse é o resultado final que fica o desenho. Fica bem legal, se você acha legal pintar desse jeito, né? Tem desenho que eu também só passo lápis cor de pele e boa. Mas, assim, fica um resultado bem bacana. Eu aconselho vocês, quando vocês forem fazer essa pele, que é um pouco mais demorada, não pintem nada antes, nem o olho, nem nada, nem passe contorno, porque se você passar o contorno e for fazer essa pintura, vai borrar, vai misturar com preto e não vai ficar nada legal. Então, procurem preparar sempre a pele antes. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou, curtiu o vídeo, se eu te ajudei, dá um like aí para ajudar a divulgar o canal. Se vocês tiverem ideias e gostarem desse tipo de vídeo, eu não tenho muito tutorial no meu canal, até porque eu não levo muito jeito. Mas, se vocês gostarem, acharam legal, dê um like, deixe algum comentário, que eu vou estar fazendo, sim, vídeo de tutorial para melhorar mais, para atender melhor vocês, beleza? Então, é isso. Nossa aula de hoje fica por aí e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho